Fala Líder, seja bem-vindo, aqui é o Júnior Souza, um dos fundadores da Acordar Desenvolvimento Humano e também criador do método Líder 360. E hoje eu estou aqui para compartilhar com vocês, está vendo aqui no fundo, eu estou dentro de uma sala, uma aquária, tem um vidro ali, talvez vai passar algumas pessoas ali atrás. E eu estou aqui numa empresa no estado de Santa Catarina, estou aqui em Itajaí, e dentro dessa empresa a gente conseguiu hoje trabalhar com aproximadamente 50 pessoas ontem e hoje. E eu gostaria de fazer uma pergunta para você, você conhece pessoas explosivas no trabalho? Uau! É sobre isso que eu quero falar, sobre a forma agressiva de falar e de se comportar também. Porque não é somente o que a pessoa fala que gera agressividade, mas é como ela se comporta, a postura corporal, o olhar. E talvez você conheça algum líder que tenha esse tipo de comportamento que eu vou descrever. Gostaria de me acompanhar? Então vamos lá, eu vou falar para você sobre isso. Existem algumas pessoas que inconscientemente ela prefere, até porque deu certo até hoje, ela tem uma preferência da fala e da forma de usar essa fala. Tem gente que é extremamente agressiva e ela vai falando muito rápido, se você tivesse feito isso, se você tivesse feito aquilo, se você tivesse me falado antes, eu tinha evitado esse problema, e ela vai olhando, vai te intimidando, vai te encurralando, e de repente você fala assim, nossa, uau, que medo. Qual é a consequência disso tudo? E eu gostaria de trazer a partir de agora um consequência, e não assim, isso é certo ou isso é errado. É a consequência. A consequência da pessoa ter esse tipo de comportamento e essa fala, principalmente se ele for um líder, é que o seguinte, ele vai ter problemas de relacionamento interpessoal. Fora isso, ele vai ter perda de oportunidade. Ah, você está ouvindo um barulho aqui? É, estou dentro de uma empresa e é uma empresa de logística. Então tem barulho, daqui a pouco você vai ouvir uma empilhadeira, vai ver gente passando aqui. A pessoa tem problema de relacionamento interpessoal, ela perde oportunidade, por quê? Ela até vomita em cima da pessoa a primeira vez. Só que depois ela cria um novo problema e ela está sempre refém dessas histórias. Ela tem problema de autoestima, ela tem problema de autoimagem distorcida, ela tem problema de rejeição, frustração, decepção, ela tem afastamento das pessoas e solidão. E que líder consegue viver sozinho? Nenhum. Essas pessoas, usualmente, quando elas têm esse tipo de problema de agressividade, na fala e no comportamento, ela passa a ficar sozinha e gera uma dorzinha de estômago, sabe? Aí vira uma gastrite nervosa, vira uma úlcera, vira um câncer e morre. Essa é a consequência de quem tem uma fala agressiva, igual eu descrevi para você. Se você quer ter esse tipo de resultado, está aí, a dica é dada, você pode fazer. O que eu quero contar para você hoje? Aconteceu um episódio muito interessante, que não foi exatamente um líder que veio falar comigo, foi uma pessoa do operacional. E ela veio aqui e disse assim, Júnior, eu me vi no treinamento hoje extremamente agressivo. Uau! Quando eu perguntei para ele, cara, daquilo que eu te falei, você está com problema de relacionamento interpessoal? Muito, não só aqui, mas em casa também. E quais são as oportunidades que você está perdendo? Eu tenho a sensação de que eu vou ser mandado embora? Uau! Isso é muito louco, muito louco. A sensação de que eu vou ser mandado embora? Uma perda de oportunidade. Logo em seguida eu perguntei para ele, ok, o que mais? Realmente, eu estou frustrado, porque a impressão que eu tenho é que eu estou fazendo, 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 e não está dando certo. As pessoas não querem me ajudar. Eu estou sentindo separado das pessoas. E o que ele fazia para ter a atenção das pessoas? Nos intervalos ele quer ser o bacana, a gente boa abraçar, não sei o que e tal, mas não funciona porque não tem congruência. Falei, beleza. O que você pode? Está vendo? Tem gente conhecida aqui até hoje. E o que eu posso fazer com isso? E imediatamente eu falei, cara, tudo bem, o que você quer fazer daqui para frente? Qual é o fato realmente? Ele falou, ó, o fato é que às vezes eu penso que a pessoa não está me ajudando. Ok, é um pensamento que está te atrapalhando. O que você pode fazer? Ah, vou ter que pedir ajuda? Não é óbvio que o cara tem que me ajudar? Não, não é óbvio. O óbvio é que você precisa de ajuda e você pode pedir ajuda, você pode melhorar, você pode mudar essa forma agressiva e se tornar mais assertivo. Eu espero, do fundo do coração, que ele consiga entrar em ação. Foi o que eu ajustei com ele. Eu fiz o meu papel, eu fiz a minha parte, eu elevei o nível de consciência dele. E é isso que você, líder, deve fazer. Se você está percebendo que tem uma pessoa agressiva do seu lado, eleve o nível de consciência dessa pessoa. Mostre para ela possibilidades, tira ela dessas histórias, ela vai contando história, contando história, contando história. Tira ela dessa história, que ela está refém, ela é refém dessa história e leva ela para um mundo de possibilidades. Espero que você tenha gostado do vídeo de hoje. Eu vou postar para os próximos vídeos também, qual é a fala e o comportamento da pessoa passiva. E eu vou postar também o próximo vídeo sobre ser mais assertivo. Espero que você tenha gostado. Se você gostou, deixe seu curtir aqui embaixo. E se você curtir, deixe seu comentário também. É muito importante, é um feedback muito importante para mim. E se você tiver alguma dúvida sobre esse assunto, se alguma coisa não ficou clara para você sobre o assunto forma de falar agressiva, comportamento agressivo, deixe seu comentário e sua pergunta aqui embaixo. Um grande abraço, a gente se vê amanhã no próximo vídeo. Até mais! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Legendas por Quintena Coelho